Até sexta-feira, gestores, trabalhadores e representantes da sociedade civil participam em Brasília da Conferência de Assistência Social do Distrito Federal. As decisões tomadas serão levadas para a Conferência Nacional, que será realizada em dezembro. Em pauta, os avanços do setor, a valorização dos trabalhadores e a qualificação dos serviços, programas e benefícios. Consolidar o Sistema Único de Assistência Social é o tema desta conferência em Brasília que vai até sexta-feira. Ela faz parte da etapa estadual da mobilização. Em dezembro, a edição nacional volta a reunir, na capital do país, representantes de todos os estados e do Distrito Federal. O SUAS existe desde 2005. Tem como objetivo proteger famílias e indivíduos em situação de risco. Está presente em praticamente 100% dos municípios brasileiros. Conta com quase 10 mil centros que asseguram os direitos da população mais vulnerável, onde trabalham 220 mil profissionais. A Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome defendeu que a assistência social ganhou visibilidade com o programa Brasil Sem Miséria. Este plano é o reconhecimento da dívida do Estado brasileiro para um conjunto de populações que não têm acesso a bens e serviços. E há uma coragem da presidenta e do conjunto do governo em reconhecer esta dívida, mas em não admiti-la mais como suportável num país democrático, num país que está se desenvolvendo, num país que está galgando espaços nas decisões políticas, inclusive no âmbito econômico. não cabe termos 16 milhões e 200 mil pessoas que sobrevivem com até R$ 70,00 por mês. O Sistema Único de Assistência Social também garante o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo a mais de 3 milhões e meio de idosos e a pessoas com deficiência. O sistema reúne programas como o de erradicação do trabalho infantil e do pró-jovem adolescente.